Emaús Este relevo dos discípulos de Emaús é talvez o mais reproduzido e conhecido do claustro silêncio, visto que apenas três personagens estão representados. O artista se esforçou para reproduzi-los com sua técnica costumeira de detalhes físicos e roupas próximas ao corpo, cenário de grande serenidade, não faltando movimento. O Cristo ressuscitado aparece aos dois discípulos diz encorajados e, virando o rosto e mesmo os seus passos, os encoraja e acompanha a percorrer o caminho da vida com fé, o detalhe da concha de Santiago em sua bolsa é uma piscadela de consolo também para quantos peregrinos por aqui passaram e se refletiram.